A velocidade ao dirigir em pista molhada para chegar bem, sem correr o risco de ir para o além. Olá, bom dia! Quinta-feira, 4 de julho, no AOSB Notícias 1ª edição. E esses são os destaques de hoje. Comissão Especial de Inquérito investiga a prática de preços abusivos do gás de cozinha e gasolina em conquista. Hoje você vai ver ainda uma reportagem abordando a importância da saúde da voz. E confira mais uma edição do Vitrine sobre saúde preventiva. Estas e outras informações agora no AOSB Notícias 1ª edição. Na manhã de hoje, uma mulher sofreu emboscada na porta de um bar na rua Espírito Santo, no bairro Alegria, em Vitória da Conquista. A vítima, identificada como Maria Cosme Brito, de 51 anos, foi encaminhada ao hospital de base em estado grave. Segundo o relato de testemunhas, os elementos passaram em uma moto invadindo a casa e disparando em direção à vítima. A Polícia Civil já deu início às investigações do caso. E ainda nas notícias policiais, uma guarnição do 4º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã prendeu na última terça-feira duas mulheres identificadas como Mica Rely Ferreira dos Santos, de 23 anos, e Caroline de Jesus, também de 23 anos, suspeitas de tráfico de drogas. A dupla é natural de Itapetinga e foi presa no guichê de uma agência de empresa de ônibus na região de Churrascão. Com elas, foram encontradas 5 kg de maconha, 2 celulares, R$ 71,00 em espécies e também duas passagens com destino ao município de Itabuna. Segundo informou a Polícia Militar, a guarnição chegou à dupla por meio da denúncia anônima. As suspeitas foram apresentadas na Delegacia Territorial de Ubatã. O delegado Lani Andrade investigará o caso. Se um assunto gera polêmica em Vitória da Conquista, é o preço do gás de cozinha e também da gasolina. Recentemente, uma comissão especial de investigação foi realizada sobre o assunto. Quem mora em Vitória da Conquista paga em média R$ 70,00 pelo gás de cozinha de 13 kg. E quem precisa abastecer o veículo com gasolina na cidade tem que desembolsar quase R$ 5,00 a depender do posto de combustível. Os altos preços chamaram a atenção da população e chegou até a Câmara de Vereadores do município, que criou a comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis práticas de preços abusivos. A população de Vitória da Conquista já há algum tempo reclamando dos preços praticados pelos combustíveis em nossa cidade. Assim como também o GLP, o famoso gás de cozinha. Houve um entendimento de toda a Câmara, os 21 vereadores nos reunimos e definimos por implementar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquéritos, onde vai investigar, apurar sobre esses preços aqui exercidos, na venda, na bomba desses combustíveis, como também nas distribuidoras de gás de cozinha. A CPI foi oficializada no mês de maio e já constatou que em Vitória da Conquista, tanto o gás de cozinha quanto a gasolina são comercializados com os preços mais elevados da região sudoeste, apesar de serem comprados em um mesmo lugar no município de Jequié. E a CPI avança para os próximos passos. Já fizemos uma primeira coleta de preços, observando, além de Vitória da Conquista, diversos municípios no entorno de Vitória da Conquista. Estamos agora para fazer uma segunda coleta de preços. Já estamos recebendo documentação dos órgãos, o qual oficiamos. Já estamos, já compreendemos toda a questão da matriz tributária. Inclusive, já adiantamos que é uma matriz tributária exorbitante. Fazer preço de combustível final na bomba, reduzir com a matriz de combustível tributária da forma que está, é realmente absurdo em nosso país. E a gente precisa debater isso. De acordo com o presidente da CPI, é preciso que se tenha muita responsabilidade com os dados apresentados. A carta tributária será reavaliada. E se houver indícios de um possível cartel, será encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ao Ministério Público. Eu já ouvi diversas pessoas falarem, a Conquista tem cartel de combustível, tem cartel na questão do GLP e do gás de cozinha. A Câmara não tem competência para apontar isso. Existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CARD, que ele pode sim analisar, ele pode investigar sobre essa questão, se há formação de cartel ou não, se existe prática nociva de grupamento de empresários para aumentar o preço e prejudicar o consumidor final, de forma exorbitante. Então, o Conselho tem esse papel. Então, se o CARD, ele tiver, ele ser provocado, ele for provocado, eu tenho certeza que irá apurar. A CPI, ela terá essa responsabilidade de apurar de uma forma responsável. Não podemos ficar brincando em querer fazer da CPI uma atitude panfletária, no sentido de A ou B, querer apenas acusar. Ah, cartel ou não há cartel. Existe uma rede aí que tem que ter essa responsabilidade, que emprega, que gera emprego, que gera renda. Mas existe um preço que a população está reclamando, que é o preço para cima desses combustíveis. No próximo sábado, dia 6 de julho, a cidade de Vitória da Conquista recebe o workshop Direito Sistêmico, um novo olhar sobre a justiça, ministrado pelo juiz de direito e constelador sistêmico e estrutural, Rodrigo Brito. O workshop é voltado para estudantes e também profissionais da área jurídica. O curso ensinará métodos efetivos e práticos para a solução de conflitos, baseados na leitura dos comportamentos das partes. O curso será na sede do Instituto de Humanização Religare, na Avenida Jorge Teixeira, número 998, no Candeias, ao lado do Inema, das 8 da manhã ao meio-dia. Quem participar terá direito a certificado. O curso terá transmissão ao vivo via internet para os inscritos que não puderem comparecer. E uma mãe de santo registra queixa na delegacia, alegando intolerância religiosa em conquista. Confira na reportagem de Samara Dias. Essa semana, mais um caso de intolerância foi registrado, dessa vez, em Vitória da Conquista. Essa Yalorixá afirma que foi agredida física e verbalmente por um pastor. A confusão aconteceu depois que Rosa foi até a igreja conversar com o líder religioso, após um integrante da mesma igreja tê-la ofendida. Fora da igreja mesmo, ele já chegou me agredindo, fisicamente e verbalmente, com o dedo no meu espreito. E ele batia com os dedos, batia forte. A mãe de santo foi até a delegacia prestar depoimento nesta quarta-feira, acompanhada do advogado, da filha e amigos. Hoje a gente espera que a autoridade policial possa ouvir o depoimento da mãe Rosa, tudo o que aconteceu e a partir daí ouvir as outras partes também envolvidas, testemunhas e o suposto agressor também. No telefone, o pastor Eliton Silva negou todas as acusações e afirmou que está com medo de sofrer retaliações. O processo agora será instaurado e após todas as partes serem ouvidas, será encaminhado para a justiça. Apesar da diversidade de crenças existentes em nosso país, ainda é comum casos de intolerância religiosa. De acordo com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, nos últimos seis anos, houve um aumento de 2.250% nos crimes de intolerância religiosa cometidos na Bahia. A maior parte dos casos correspondem a ataques a terreiros ou a monumentos religiosos. A mãe Rosa espera agora a decisão da justiça. Eu quero que a justiça tome uma posição através disso e eu vou confiar na justiça. Agora a gente vai conferir o tempo, porque em Vitória da Conquista o dia segue parcialmente nublado nesta quinta-feira e não há previsão de chuva para hoje. A cidade registra mínima de 15 e máxima de 28 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. O tempo em Amargosa nesta quinta-feira segue com sol entre nuvens, mas sem chuva. A cidade registra mínima de 19 e máxima de 31 graus. Céu parcialmente nublado nesta tarde em Bom Jesus da Serra. À noite, poucas nuvens no céu. A variação térmica fica entre 16 e 30 graus. Já em Potiraguá, o tempo continua firme durante toda esta quinta-feira. A temperatura mínima na cidade é de 18 e a máxima de 33 graus. Muitas nuvens no céu de Iguaí no dia de hoje, mas não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 17 e 32 graus. E depois do intervalo, o saque investe na acessibilidade. Agora são 11 horas e 57 minutos. Voltamos já. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito a multa e 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guilain-Barré e a pedra amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da ProVídeo, UESB-FM e TV UESB. UESB, educação para uma vida plena. O CESCOP Bahia realiza o primeiro encontro de cooperativas da região sudoeste da Bahia, o Coopera Sudoeste. O evento acontece em parceria com as cooperativas Coop Maxi, Coop Crede Conquista e também Cicobi Crede Copi, nos dias 17 e 18 de julho de 2019, em Vitória da Conquista. Com o objetivo de discutir temas relacionados ao desenvolvimento sustentável das cooperativas. O CESCOP Bahia realiza o desenvolvimento sustentável dos seus criadouros importantes do cenário cooperativista e de destaque nacional. O investimento na acessibilidade e a rede SACCOP disponibiliza atendimento em libras na capital baiana. O serviço também deve ser estendido a algumas unidades do interior. Desempregada, Catarine buscou no SACC o serviço de intermediação de mão de obra. Deficiente auditiva, ela foi atendida por uma profissional capacitada para o atendimento em libras. Esta foi a primeira vez que encontrou atendentes que utilizam a linguagem de sinais. Ela afirma ter gostado muito. A capacitação em libras oferecida pela rede SACCOP já formou 102 profissionais em unidades de Salvador e região metropolitana. Uma das capacitadas, Vanessa, reconhece a importância do projeto. Para mim foi muito gratificante poder atender a comunidade surda. A gente sabe que existe uma falta de atendimento muito grande nos estabelecimentos. E assim, eles se sentem gratificantes, assim como nós também nos sentimos. Na unidade SACCOP do Shopping da Bahia, são cerca de 1.500 atendimentos por dia. Três profissionais capacitados em libras atendem uma demanda crescente. Nós temos uma média de 30 a 40 atendimentos em específico para essa comunidade surda. Nós temos três atendentes hoje na unidade capacitados, sendo dois recepções e outros que acompanham. Na verdade, eles chegam, a gente vai acompanhando, tem um acompanhamento prioritário. O atendimento em libras está presente em 17 unidades da rede SACCOP em Salvador e região metropolitana. A expectativa é ampliar esta oferta para os municípios do interior do estado. Mais de 1.300 pessoas com deficiência auditiva já foram atendidas por meio da linguagem de sinais. Hoje a gente já está com a capacitação em andamento em IREC, com 25 colaboradores. A previsão de terminar mais ou menos na segunda semana de julho. A gente também vai ter Senhor do Bonfim, possivelmente em julho, a gente está negociando, e Juazeiro e Itabuna para agosto. E os cartórios eleitorais da Bahia retomaram as atividades ontem com foco na campanha de regularização dos títulos que foram cancelados. Aqueles eleitores que precisam regularizar sua situação perante a justiça eleitoral, tomando algumas providências, como o pagamento de uma multa de R$ 3,51 por turno de votação que tenha faltado. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia disponibiliza um passo a passo para quitação de multas eleitorais em seu site oficial. Aqueles que não regularizaram sua situação podem ficar impedidos de obter passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos, remuneração ou salário, proventes de função ou emprego público, participar de concorrência pública, entre outros. Caso o eleitor tenha dúvidas sobre a regularidade do seu documento, o TRE disponibiliza em seu site a consulta gratuita. No inverno é comum a redução do consumo de água. Pode ser até comum, mas o que não é recomendado pelos especialistas é beber pouca água durante esse período. Confira mais detalhes na reportagem. Como é que é o seu consumo de água durante o inverno? Bom, até que eu estou consumindo muito mais do que antes. Eu bebo bastante água. Tanto faz no frio como no calor, a mesma coisa. Independente da estação, eu consumo pouca água. Eu preciso, devido ao meu trabalho, né? Eu tenho que constantemente tomar água. Já estamos no inverno e nessa época do ano as pessoas têm um costume nada saudável. Elas costumam esquecer beber pouca água. Mas será que isso é um ato exclusivo da estação mais fria do ano? Na realidade, durante o período mais quente, no período de verão, você necessita de uma ingesta maior de água do que no período de inverno, porque você perde menor quantidade de água pela pele. Segundo o médico, beber menos água em qualquer estação do ano pode causar alguns problemas de saúde. Na realidade, em relação à infecção urinária, ao você aumentar a ingesta hídrica, você tem dois fatores benéficos. Primeiro, você reduz os sintomas da infecção urinária, como ardência, por exemplo. Ao mesmo tempo, você aumenta o débito urinário, a quantidade de urina. E nessa quantidade de urina aumentada, sai uma maior quantidade de bactéria. Então, isso é benéfico. Em relação ao cálculo renal, você tem elementos que formam cálculo renal. E esses elementos que formam cálculo renal, quando você aumenta a ingesta hídrica, você começa a diluir esses fatores formadores de cálculo. Ele ainda faz uma alerta aos pacientes que precisam beber água com moderação e explica por que fatores como clima e ambiente são determinantes na ingestão do líquido. Deve só ser lembrado que, de forma geral, a água é benéfico, mas que nós devemos ter cuidado naqueles pacientes que têm uma doença renal já avançada, paciente que já está em diálise ou paciente que tem uma doença cardíaca grave. Esse indivíduo, muitas vezes, não consegue fazer o equilíbrio de água e o consumo excessivo de água nesses indivíduos pode ser prejudicial. De forma geral, a Organização Mundial de Saúde recomenda em torno de 1 a 2 litros de consumo de água por dia. Mas isso, conforme falei anteriormente, é variável de acordo com o tipo de ambiente que você está exposto, seja por temperaturas mais elevadas ou menos elevadas. É óbvio que o indivíduo no deserto precisa de uma maior quantidade de água do que o indivíduo que mora no Polo Norte. A Organização Mundial de Saúde orienta o consumo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Mas crianças e idosos bebem uma quantidade diferente. O que a gente sabe é que indivíduos, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a quantidade de água. Só para dar um exemplo, uma criança, ela tem em torno, ao nascer, em torno de 90% dela é constituída por água. Na fase já avançada, indivíduos idosos, ele tem em torno de 55% de constituição de água. Não há como viver sem água. E o conquistense, doutor? Qual o recado a quem põe a culpa no inverno para beber pouca água? A conquista é um clima que é um clima tropical de altitude. Então, por conta da altitude, que nós estamos quase mil metros acima do nível do mar, nossas temperaturas tendem a ser mais amenas, mas os indivíduos, mesmo na questão do inverno, devem manter a ingesta hídrica, principalmente se estiverem fazendo atividade esportiva ou que estejam em exposição muito grande ao calor. Olha, depois do intervalo, você vai conferir os cuidados necessários para a saúde da voz. Agora, meio-dia e cinco minutos. Voltamos já. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Dá medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem, medo de não poder fazer tudo o que a gente ainda quer fazer. Dá vontade de ficar quieto, dá tristeza, dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de desistir, de se entregar. Mas aí, dá um orgulho dos amigos, da força da família e dá vontade de reagir, de continuar. Dá vontade de ficar mais forte, dá vontade de falar, Ei, eu estou aqui, sou eu, eu não sou uma doença. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento, faça exames preventivos, mantém uma alimentação saudável e pratique atividades físicas. Ministério da Saúde, governo federal. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão, construído no final do século XIX, onde morreu Dona Enriqueta Prates. Fica localizado na Praça Pancredo Neves, Antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta, no horário comercial, e no domingo das 14 às 17 horas. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com Dica divulgou a lista dos candidatos aprovados no teste de conhecimento do processo seletivo Conselho Tutelar 2020-2024, após recurso. A entrega dos documentos previstos no edital nº 001-2019 deve acontecer até o dia 9 de julho, em horário comercial, na sede do Condica. Você pode conferir a lista dos candidatos aprovados na prova escrita pós-recurso no site da Prefeitura de Vitória da Conquista. E sempre às quintas-feiras, aqui no WESB Notícias, primeira edição, a gente sempre dá um destaque maior à saúde. Hoje, uma reportagem traz a importância do cuidado com a saúde da voz. Confira. Efraim faz locução comercial de uma loja em Vitória da Conquista. Ele trabalha com a voz há 22 anos. Para manter seu instrumento de trabalho em boas condições, ele toma muita água e faz repouso. Tomando muita água, né, porque na verdade eu sempre gostei de cuidar, na verdade, da minha voz, tomando bastante água, né, de preferência água natural. É, alimentação como a maçã, que é fundamental, o gengibre, mas o fator decisivo, se sobra de dúvida, é tomar bastante água. Eu tomo diariamente, no equivalente a 2 litros de água por dia, praticamente. Assim como o Efraim, Fábio faz locução comercial. Ele ainda é novo na profissão, mas o cuidado com a voz é igual ao do seu colega experiente. Com essa mudança de tempo, eu uso bastante medicamento para a voz, tomo algum chazinho de vez em quando também, mas estou sempre tendo esse cuidado com a voz, porque é um meio de trabalho e a gente está sempre usando essa voz para trabalhar, tem sido um meio. Tosse, pigarro e inflamações na garganta são alguns problemas que podem surgir com o frio típico de Vitória da Conquista. Por isso, mesmo para aqueles que não usam a voz com tanta frequência, o cuidado é fundamental. É importante que as pessoas tenham cuidado com sua voz, independente de serem profissionais da voz cantada ou não, ou pessoas que fazem uso da voz no dia a dia. É preciso estar sempre se hidratando, evitando alimentos gordurosos, que trazem refluxo, mantendo a alimentação adequada, tudo isso para poder fazer com que nossas pregas vocais elas mantenham a saúde adequada, assim como o nosso organismo, porque faz parte de um complexo muito grande. O cuidado com a voz é fundamental nesta época do ano onde as temperaturas estão mais baixas. Para prevenir possíveis problemas com a voz, é recomendável beber de um litro e meio a dois litros de água por dia. E para cumprir essa meta, tem até aplicativos para ajudar. No inverno a gente acaba sentindo menos sede, porque a gente não tem mais aquele calor tão forte que acaba fazendo a gente beber mais água. Então a gente acaba esquecendo. Uma dica que eu dou é baixar aqueles aplicativos, que a gente acha gratuitos no celular, que faz sempre um lembrete, ó, tomar X de água agora. Então sempre lembrando a gente a quantidade de água para a gente tomar. Então hoje em dia, como muitas pessoas passam boa parte do tempo no celular, esses aplicativos ajudam mesmo como forma de lembrete, porque a gente está sempre tomando a nossa água, a partir de a meta diária, de pelo menos aí um litro e seiscentos, dois litros, que é uma média satisfatória. Ora, inclusive, outros profissionais que utilizam muito a voz, que são os professores, também precisam ter um cuidado todo especial aí com a saúde da voz. E como já foi abordado tanto nessa reportagem quanto na outra anterior, é importante sempre estar consumindo água, mesmo durante o inverno, onde as pessoas têm o costume de reduzir o consumo de água, é importante sempre estar mantendo aí o consumo do líquido para você cuidar principalmente da saúde da voz, entre outros pontos relacionados aí à nossa saúde. Olha, agora a gente vai a essa informação, porque a UESB, por meio dos editais 091-2019 e 092-2019, divulga a seleção de candidatos para atuarem no programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 5 e 9 de julho, na Secretaria do PT dos Campos de Itapetingas, de Iquia e Vitória da Conquista, das 9 às 11h30 da manhã e das 2h30 às 5h da tarde. O edital 091 é voltado para a seleção do secretário de coordenação, equipe e de suporte administrativo e pedagógico do projeto. Já o edital 092 trata da seleção para a equipe de professores especialistas e monitores para o desenvolvimento das atividades didáticas. Informações sobre a documentação necessária, número de vagas e remuneração estão disponíveis nos editais. Para maiores detalhes, entre em contato com o PT pelo telefone 34259339. Esse telefone é daqui de Vitória da Conquista. Agora a gente vai a mais uma edição do Vitrine sobre Saúde Preventiva. Confira o assunto de hoje. Música Então, por trás de toda a campanha de vacinação, existe primeiro um trabalho árduo por parte do Ministério da Saúde. começa com o estudo e as estratégias para fazer a cobertura vacinal no território nacional. Então, é uma gama de indivíduos envolvidos e programas envolvidos, especialistas envolvidos. Desde a sua promoção, que é a veiculação das orientações a nível nacional, tem a parte da produção das vacinas. E isso a gente sabe que é um custo muito alto para a comunidade. E a comunidade precisa ter esse entendimento de procurar a vacina. Porque são imunobiológicos que têm um tempo de duração, mesmo que em geladeira, mesmo que na rede de frios. E essas vacinas, elas vão ser disponibilizadas. Então, toda essa estratégia do Ministério da Saúde é para atingir um público-alvo a partir de estudos prévios para saber que população temos. Por exemplo, vamos vacinar as mulheres ou as meninas, né? Que agora a gente tem vacina para as meninas na idade, na puberdade. Então, que é a vacina contra o HPV. E eles fazem um estudo para saber qual é o público-alvo, para saber quantas vacinas, o quantitativo de vacina ser disponibilizado. Caso esse público não venha a aderir ao programa, à vacinação, essas vacinas provavelmente vão ser dispensadas. A vacina para o Ministério da Saúde é uma das maiores e mais eficazes estratégias. Mas o Ministério da Saúde sozinho não pode fazer esse papel. Os profissionais de saúde que estão para realizar o serviço também não têm o poder de cumprir tarefa e atingir o público-alvo. É preciso o quê? A promoção. Com a promoção, com a orientação, a propaganda, inclusive, vai trazer, atrair esse público para fazer ou cumprir com o seu calendário vacinal. Dessa forma, a gente precisa que o público entenda, o público-alvo entenda a necessidade da vacina e que ele tenha boa vontade de ir até a unidade de saúde fazer a sua vacina. Estão aí boas dicas disponibilizadas pelo Vitrine sobre Saúde Preventiva. E o WESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações no WESB Notícias, segunda edição, às seis da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã, às 11 horas e 45 minutos da manhã, aqui na TV WESB, canal 4.1. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente, vi que não mudava nada. Não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho. Passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças.